Bom, esta é a primeira cantiga que vamos... cantiga que vamos desgradar, passa a redundância, do novo álbum, que se chama Onda Verde. É um... não é cover, é uma adaptação dos Ramones. Já vai, já vai, já vai, já vai. Que é uma adaptação dos Ramones, nós temos o nome de... Vamos lá, vamos lá! Temos que o Domino chorar! Pelo solto spotty! Ativados! Vamos lá! Eu sou, insulation,سمir os alcinhos Ele vê que é bonitinho Não fica bem, liga 1,5 Ação do Bereira, multipla Fica assim na vida Fica ronta no14 Vamos essa trabalho Burgrina Eu sou, insulation,cemelo O que é o que é o que é? O que é isso? 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 Amém. 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 Os rapazes não se acanhem podem tirar a camisola. Os rapazes, não digas-me. Estou a dar, mais estrecha. O motorista fez um maratona. Está todo brincado. Pode tirar a camisola também ou poderir. Tira, tira, tira a camisola. Tira, tira, tira a camisola. Tira, tira, tira a camisola. Mais, mais de uns servestinhas aqui para os artistas. Ah, esta é de favor. Isto é uma grande cantiga, pá. Sabe aquela cantiga que a gente canta? Passa a redundância, outra vez na bancada. É pá, foi muito a seguir no Chamorro. Onde é que foi quando o Porto de Ui? Lembram-se de Ui? Não sei quem é um a não e dois. Um deles. Um, dois! Um, dois secretários. Um, dois secretários! Um, dois secretários. Um, dois secretários. Um, dois secretários. Um, dois secretários. Um grandes немножко, dos tribuns. Um oficinas com um de gauche. É a grande cruzada com os gargantos, Mas foi prazo a mão pra mim, Nós damos todos juntos, nós damos bem, É nosso cumprimento, e hoje vai subir, É a grande cruzada, e a grande cruzada, 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 Música 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 A Código Sportingista foi inspirada naquilo que é realmente a Sportingista, que não deixa o Sporting cair o verdadeiro código Sportingista são vocês, somos nós são aqueles que estão nos pavilhões e nos estádios a apoiar o Sporting isto é, levar o Sporting ao colo não é como os outros, que já sabem então, é esta música dedicada ao sócio do Sporting do Portugal Música 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 E toda a gente sabe que eu vou escutar a cerveja dos cafés, o Sporting a apoiar, no estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou escutar a cerveja dos cafés, o Sporting a apoiar, no estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou escutar a cerveja dos cafés, o Sporting a apoiar, no estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. É dia de jogo, toda a gente sabe que eu vou escutar a cerveja dos cafés, o Sporting a apoiar, no estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. O Sporting a apoiar, no estádio a cantar e para a semana cá estou outra vez. Futuramente em salvo.